Você não vai acreditar, eu comprei um animalzinho novo! Como assim você comprou um animal? Animal não se compra, se adota! Por que você não adotou? Ai, o que é isso? Você falou que tinha pegado um bichinho novo e eu achei que era um gatinho e não essa coisa gigante! É um coelhinho chamado Jacks! Coelhinho? Vocês viram o tamanho dessa coisa? Eu acho que você tá lelê da cuca! Vai ter você! Não vou não, ele é tranquilo, tá bom? Mostra pra ele a casa, onde ele vai comer, todas as necessidades dele! Você que compra um coelho de 2 metros e eu que tenho que ensinar ele a fazer as necessidades! Ai, eu não acredito! Oi, Jacks, tudo bem? Eu vou mostrar pra você aonde você tem que comer! Calma aí, calma aí, calma aí! Você tá vendo esse monte de pote de ração? Então, é dos nossos gatos! Mas você pode comer daqui também! Você tá vendo aqui? Olha só! Aqui é a pia! É onde você vai lavar todas as nossas louças! Eu já sei! Vai ter uma utilidade incrível! Ele vai ser minha empregada! Aqui, Jacks, essa coisa toda é o fogão, ó! Fogão! É aqui que você vai fazer as nossas comidas! Aqui, Jacks, é o sofá! É onde você vai dormir! Mas só pode dormir 2 horas por dia! Porque o resto das horas você vai ter que trabalhar pra gente, beleza? Jacks, o que você tá fazendo? O que não foi isso que eu te ensinei? Eu trouxe você aqui pra ser meu empregado! Você só tá fazendo coisa errada! Eu vou mandar você de volta lá pra sua mãe coelho! Gu, a gente precisa conversar sobre aquele coelho, Jacks! Eu sei, você comprou ele pra ser nosso empregado, pra ele fazer tudo aqui em casa, mas ele não tá fazendo nada! Ele tá fazendo bagunça! Não, não foi por isso que eu comprei ele! Não, Ju, você tá vendo pelo lado errado! Eu comprei aquele coelho pra gente dar muito amor pra ele! Não é pra fazer essas atrocidades! Assim, ele não vai gostar da gente! Mas, Gu, ele tem 2 metros! Eu nunca vi um coelho de 2 metros! E ele tem braço e perna! Por que ele não pode ajudar nas coisas em casa? Não é pra fazer isso com ele! Ele é uma pessoa fofinha! Olha só ele se coçando! Ele é tão legal! Além de tudo, tá com pulga! Vai ter que se acostumar! Porque coelho vive mais de 100 anos! Ai, eu não tô nem aí! Eu vou devolver ele! Não, Ju, não! Seu coelho malvado, você vai voltar pro Peixe Shopping! Vem! Vai embora da minha casa, coelho! Pronto, Gu! Agora esse coelho foi devolvido! Eu não quero ver ele nunca mais na minha vida! Você devolveu o meu coelho? Ah, Ju, vou ficar triste agora! Ai, Gu! Desculpa! Eu não queria que você ficasse triste! Mas é que aquele coelho não servia pra nada! Entendeu? Então agora ele tem que ir embora! Vai me se soltar! Ai, o que é isso? Oi, Ju! Você fala? Eu falo e eu tenho sentimentos! Eu não gostei do que você fez comigo! Com isso, eu vim aqui atazanar a sua vida! Mas eu trouxe meus convidados! Vem, vamos! Oi, Ju! Eu só vejo você pra não me ajudar o meu amigo! E com isso agora, você vai partilhar! Ai, desculpa! Eu não fiz por maldade, não! Mas, por favor, vão embora daqui! A gente só vai embora com uma condição! A gente precisa de dois novos amigos! Um parecendo um rei, que se chama Kinga! E outro parecendo uma fita, que se chama... Sei lá, esse é o nome dela! Então, o nome da Lacatória! Essa é a condição? Beleza! Então, a gente vai fazer esses dois personagens! E aí, vocês dão o pé da minha casa! Hugo, eu tenho uma boa notícia! Uma má notícia pra você! O que você quer ouvir primeiro? A boa! A boa notícia é que o Jax está bem! Mas, agora, a má notícia é que ele voltou aqui pra casa, ele tá falando e ele tá desafiando a gente a fazer dois amigos pra ele! Não brinca! Que legal! Vamos fazer sim! O Jax é meu maior amigo! Tá, eu achei que você ia ficar um pouco mais desesperado! Tipo eu, mas tudo bem! Vamos fazer, porque a única maneira deles irem embora é fazendo! Então, não tem opção! Mãos à obra! Certo, pessoal! Então, vamos começar já fazendo a máscara da Gengel! E a Gengel, como a gente sabe, ela tem duas máscaras! A triste e a feliz! Só que ela quebrou a máscara feliz! Então, vamos dar uma máscara feliz pra Gengel! E pra isso, o Hugo vai mostrar pra vocês o que a gente vai usar! Galera, a gente vai usar isso aqui, mas eu tô com uma outra ideia! A Gengel está aqui, galera! Porque, pra quem não sabe, ela é uma super fita vermelha! Eu acho que só isso basta! E, gente, pra máscara, a gente vai estar usando um papelão! E esse aqui, por sorte, a gente já tinha pronto, deu algum outro boneco que a gente fez! E, quando a gente viu, a gente percebeu que era, literalmente, o formato da Gengel! Tipo, do rosto dela! Então, é isso que a gente vai usar! Mas, se você for fazer em casa do zero, é só você recortar um papelão nesse formato! Retinho aqui e um U embaixo! E aí, vai dar certo! Mas, agora, vamos pegar um papelão, um EVA branco e vamos deixar essa máscara toda branca! Galera, eu vou pegar a máscara da Gengel, colocar bem aqui e eu vou passar o risco, galera! Porque a gente vai deixar a Gengel branca! Isso mesmo! Então, vem comigo, porque a gente tem que fazer o risco, tirando toda a medida e vai ficar incrível! Galera, eu fiz o recorte, mas agora a gente vai colar isso aqui, bem aqui, galera! Com muita cola quente, pra ficar perfeito, galera! Então, cola tá queimando, olha só essa cola quente derramando, galera! Agora, eu vou passar em toda a volta aqui e eu vou aplicar a nossa camada branca de EVA branco! Até estralou, galera! Mas, agora, vamos colocar isso aqui, bem aqui! Opa, com muita calma, galera! Eu vou aqui, lá! Eita, eu já tava falando errado, galera! Aqui, 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 aqui! Ai, foi! Tomara que cole, tomara que cole, tomara que cole! Perfeito, galera! Gente, vocês ouviram o que o Gu falou, né? Essa cola tá queimando, ou seja, sempre peça ajuda pra um adulto quando você for usar essa cola. Dê preferência que esse adulto, a sua mãe, sua irmã, alguém, seu pai, te ajude ele manipulando a pistola de cola quente. Porque, gente, eu já me queimei diversas vezes e dói muito. Então, sempre peça ajuda, nunca faça essas coisas sozinha. Galera, acabei de fazer a Gingl, agora a gente vai fazer o rosto dela e depois tacar fita nisso aqui. Pra fazer o rostinho da Gingl é muito simples, porque todo o rosto dela é na cor preta, gente. Eu vou estar usando aqui um EVA preto e uma caneta branca pra gente conseguir destacar. Então, vamos fazer o olho dela? Vem comigo! Pra fazer muito simples, a gente só tem que fazer uma montainha assim e um U invertido, ó! Isso aqui é o primeiro olho dela. E, gente, a gente vai usar esse olho pra fazer o outro olho também. Então, eu vou recortar esse e esse aqui vai ser a minha base pro outro olho pra eles serem iguais. Gente, eu fiz alguns ajustes aqui no desenho e agora a gente vai começar a recortar esse olhão da Gingl. Acabei de recortar o primeiro olhinho da Gingl. E lembra que eu falei que a gente ia usar como base? Pois então, a gente vai pegar o nosso EVA gigantão aqui e colocar na mesa. E olha só, a gente vai usar aqui como se fosse um molde. Então, a gente pega a nossa caneta branca aqui e aí é só contornar. E olha só, gente, que legal! Pro olho ficar igual, né? Senão não vai ficar igual. Então, a gente contorna tudinho, ó! Contornei. E, gente, olha só. Agora, isso aqui vai ficar igual o outro olho. É só recortar e vai estar pronto os dois olhos. Galera, eu fiz os olhos da Gingl, mas agora tá chegando o momento que a gente vai ter que colar bem aqui, galera. Então, vem comigo. Olha só quanta cola quente já saiu aqui, galera. Ficou uma bola de cola quente. Opa, opa. Galera, agora eu vou passar cola quente. Ei, rapaz, acho que a cola quente se colou, hein? Aí, voltou, voltou, voltou. Eita, tá pipocando. Vamos lá, galera. O primeiro olho vai ser bem aqui. Galera, é bem aqui. Eu não tive ajuda exterior. Foi bem aqui, colado, perfeitamente. Galera, vou passar cola quente no outro olho. Tem que ter muita calma, galera. Porque se você erra uma coisinha, vai ficar torto. E se ficar torto, não vai ficar tão legal assim. Mas, galera, tem pessoas de todo jeito. Vamos lá, vamos colocar bem aqui. Isso, foi. Perfeito, galera. A Gengl está pronta. Pronta, falta a boca dela. Gente, como o Bufalo, está faltando fazer a boca. E a boca vai ser a mesma coisa. Mesma coisa não, né? Mas a gente vai usar um EVA preto, uma caneta branca e desenhar. Vamos desenhar a boca da Gengl, que é muito simples. Vem comigo. Fazer assim um só risinho maroto. E aí, puxa aí embaixo. Olha só que simples. E depois disso, é só cortar. Vamos cortar, então. Acabei de cortar aqui a boquinha da Gengl e ficou assim. Então, a gente vai colar aqui agora. Então, vamos lá pegar a nossa cola. Ah, pessoal, eu tenho uma dica para vocês. Se você tem medo de usar cola quente e não tem ninguém para te ajudar, existem umas colas para EVA, que é uma cola como se fosse cola branca e elas colam EVA. Então, você não precisa passar perigos. Então, é uma boa dica. E agora, vamos colar a boca da Gengl aqui no meio. Que bom! Gengl feliz, finalmente. Coitada, sempre está triste, né? E agora ela está pronta, pelo menos a máscara dela. E o Google vai fazer o corpo. Galera, a Gengl é feita de fita. Então, eu vou pegar uma fita vermelha. Vou dobrar ao meio. Isso mesmo, galera. Ela tem um pouco mais de sustância. E vou medir aqui onde eu queira. Mais ou menos. Ela é meio pequena, galera. Ela é mais ou menos. Deixa eu pegar aqui. Acho que aqui está ótimo, galera. Então, eu vou passar a tesoura bem aqui. E vai ser o tamanho da Gengl. Galera, eu colei na... Eu colei não. Eu cortei na medida. Agora, eu vou passar um pingo de cola quente aqui. Para eu colar junto com a outra, galera. E aí, eu vou colar exatamente aqui. A Ju está se... Gugu, Gugu. A Ju está se debatendo. Gente, é que não vai ficar legal uma fita saindo do queixo dela. A gente tem que fazer atrás. Então, vamos colocar aqui atrás um pouco de cola quente. E aí, o Gu termina de colar aqui. É verdade, galera. E então, se você tem que fazer por trás, galera. Porque vai ficar mais bonito. Como a Ju já deu a dica, eu ia fazer do outro jeito. Ah, eu me queimei, galera. Mas tudo bem. Não se queime na sua casa. Mas agora, eu vou passar para a Ju fazer os braços da Gengl. Certo, gente. Para os braços da Gengl, eu vou usar duas fitinhas. E olha só. Elas estão desse tamanho. Eu não sei dizer exatamente para vocês. Medidas. Porque isso vai muito do olho. O tamanho que você quer fazer ela. E aí, olha só. Depois, é só você dobrar as duas filas. E aí, vai ficar um luzinho. E agora, vamos colar elas atrás também. Então, bora lá. Para colar aqui, gente. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente nessa parte. E a gente vai colar de uma forma que ela fique na diagonal. Olha só. Para parecer que o braço realmente é um braço, né? Então, aqui é a mesma coisa. É só passar um pouquinho de cola. E aí, colocar assim. Aqui, essa fita ficou solta. Então, a gente vai ter que colar ela também. Senão, não vai dar certo. Então, é só fazer assim. É verdade. Tem que tomar muito cuidado. E agora, está pronto os bracinhos. Vamos ver como que ficou. Uau, gente. Olha só. A Gengel com bracinhos. Eu gostei da Gengel. E você? Gente, olha só que incrível, galera. Parece, sabe o quê? Um negócio de carnaval. É verdade. Olha só. Vamos usar a Gengel no carnaval. Já que a Gengel feliz está super pronta, a gente tem que fazer o próximo personagem. Senão, o Jax não vai embora. Galera, agora a gente vai fazer o Kinder. Isso mesmo. Mas, pessoal, a gente só vai fazer se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal em três segundos. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Galera, agora a gente vai fazer o Kinder. E para ele, a gente vai utilizar um EVA, galera, que a gente vai fazer sabe o quê? A gente vai colar ele meio que nas pontas, fazendo uma coisa circular. Assim, ó. Porque aí a gente consegue colocar na cabeça de pessoas pequenas, que a minha não é. Mas, enfim, galera, vai ter que ficar, tipo, assim. E aí vai ser maneiro. Agora eu vou passar a cola. Gente, como o Gu falou, a gente vai usar esse EVA aqui e não cabe numa cabeça, tipo, do tamanho do Gu. Então, o que eu pensei? Vamos colocar uma extensão aqui, um pedacinho a mais, para ficar maior. Então, a gente só vai conectar aqui com cola quente. Minha cola já está aqui. E vamos fazer aqui. É só colocar aqui. Isso vai fazer, gente, que o nosso EVA fique maior. É como se fosse... Como se o nosso EVA fosse maior mesmo. Enfim, agora que ele ficou maior e mais comprido, vamos conectar lá na outra ponta. Então, eu vou passar cola nessa parte aqui. Passa, 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 passa. Beleza. Agora a gente conecta aqui, ó. Vamos lá. Muita calma dessa hora. Vamos lá. Vai dar certo. E depois, pessoal, é só ficar segurando para a cola pegar. Depois disso feito, pessoal, ficou assim. Nem dá para ver que vai ser o Kinger, né? Mas, enfim. Embaixo, eu coloquei mais um EVA da cor dele, porque a gente vai fazer o cupo, a parte de cima da cabeça. Então, eu vou só contornar aqui, porque a gente vai cortar uma bolona nesse formato. Cortei aqui, pessoal, e agora a gente vai passar uma cola aqui nessa partezinha aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó. Tudo isso aqui, a gente vai encher de cola. E aí, a gente vai colar. Então, é só colocar, ó. Agora que essa cabeça tem uma tampinha, gente, vocês percebem que aqui está cheio de bordas ainda. O que a gente vai fazer? Vamos cortar essas bordas para ficar perfeito. Então, bora começar. Agora está na hora da gente fazer os detalhes da cabeça do Kinger, gente. E eu cortei essa fitinha aqui e a gente vai colar aqui, porque ele é uma peça de xadrez. Então, a gente vai fazer o máximo para parecer uma peça de xadrez. Acabei de colar aqui, gente. Eu sei que agora eu não estou fazendo muito sentido, mas vocês vão entender só um detalhe. Porque agora a gente, olha só, eu coloquei aqui esse EVA grudado, uma tirinha grudada, uma na outra. Uma tirinha grudada, cada ponta. E aí, a gente vai colar aqui. Porque como ele é o rei do xadrez, né, a gente precisa colocar a sua coroa. E essa aqui é a base da coroa. A gente vai colocar aqui. E aí, depois, olha só, essa é a coroa do rei. E aí, a gente vai colar. Vamos por aqui, ó. Galera, que legal. Olha só. Eu apareci, eu estava fazendo outras coisas, galera. Tipo, indo atrás dos olhos desse cara. Não sei se você já mostrou os olhos dele. Ainda não. Mas, galera, eu tive que sair correndo buscar os olhos dele. Olha só, gente. Estou colando aqui essa partezinha. Ah, tem um gato aqui do lado. Mas, enfim. Olha só, gente. A cabeça do rei. Agora, vamos começar a fazer o rosto dele. Porque ele é uma peça de xadrez que está viva. Então, a gente tem que fazer um rosto. Galera, olha só as boletas que eu comprei para o Kinger, galera. Eu saí agora correndo para fazer ele. E outra coisa que eu fiz, galera, aqui em off. Olha só. Eu cortei os olhinhos deles, galera. É o olho azul com a bola preta. Então, a gente vai... O pila. O pila. Então, a gente vai colocar assim no olho dele. Vai ficar muito legal. Agora, eu vou passar a cola aí. Eu já volto com eles prontinhos. Galera, cortei os olhos do Kinger. Agora, está na hora da gente colar dentro do nosso grande chapeuzão do Kinger. Bem aqui. E, para isso, a Ju vai vestir ele para eu ver certinho onde eu vou colocar. Galera do céu. A Ju já está pronta aqui. É ela aqui, galera. Não é o Kinger, não. E agora, está na hora da gente fazer aquela berimbonsa, galera. Se colar errado, ele vai ficar feio. Então, sempre é nas minhas mãos o trabalho mais difícil, né, galera. Então, um olho mais ou menos aqui, eu acredito. E o outro mais ou menos aqui. Beleza, galera. Está na hora da gente fazer o berimbonsa para ver se fica certinho, galera. O olho dele é mais ou menos assim, meu. Vamos lá. Eu tenho que colar. Colocar bastante cola aqui, galera. Não sei se vocês estão vendo, mas... Eu vou colar toda nessa parte aqui porque o olho dele tem que ficar para frente. Nossa Senhora, galera. Deus nos proteja. Vamos lá, galera. Maravilha. Aqui, ó. Galera, está colado. Galera, dali não sai. Agora a gente vai colar essa outra boleta, galera. Mais ou menos... Eu estou fazendo uma cola, então tem que ser mais ou menos aqui, galera. Então, vamos lá. Deus proteja-nos. Vamos fazer essa coisa, galera. Vai ter que ser bem aqui. Beleza. Eu faço cola, 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 cola. Um monte de cola, galera, para não dar errado. Agora, cola quente. A gente vai e acerta. Galera, com muita energia eu apresento para vocês o Tinger. Galera, tem um trabalho assim que você não sabe a ideia, galera. Está fazendo um calor. Então, se você já gosta da gente, gosta do circo digital, deixa aquele like para apoiar a gente, porque a gente está fazendo todos os personagens de circo digital. E para isso é bastante difícil, galera. E também a gente incentiva você, que está aí só do outro lado assistindo e gostando desses vídeos, a também fazer as suas próprias artes, seja em desenho ou seja mesmo fazendo o passo a passo, porque a gente mostrou o passo a passo de como fazer todos os personagens de circo digital. Aí você pode ter o circo digital com você, galera. Gente, olha só que legal que ficou o Tinger, esse é o Tinger de circo digital, a gente fez também a Gangle, e Gu, pega lá a Gangle. Galera, olha só a Gangle e o Tinger, galera, os novos amigos de Jax e Pomin, agora eu vou mostrar para eles, para ver se eles vão gostar e se eles vão embora da nossa casa, porque eu não quero que eles fiquem aqui com a gente. Gente, 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 olha só o que eu lá trouxe para você aqui, o Tinger. Ei, cuidado para não destruir o Tinger. Eu odeio o Tinger. E olha só do outro lado, sua amiga Gangle. Eu odeio o Tinger, Gangle. Olha, 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 agora você tem... Calma, 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 Jax, calma. Agora sim, agora sim. Que bom que você ficou feliz, agora vai embora. Vai, 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 vai. Ai, finalmente o Gangle do Jax foi embora. Só que tem um probleminha, ele esqueceu do Tinger e da Gangle. Ai não, ele vai voltar. Galera, a gente acabou de finalizar as nossas super artes incríveis, galera. Então usa a tua criatividade que eu sei que você tem, faz essas coisas bonitas. Galera, olha que da hora o que a gente acabou de fazer em menos de uma hora e meia, galera. Não sei umas duas horas, três horas, não sei quantas horas. Demorou muito tempo, galera. E tentem fazer na casa de vocês, vocês que assistem a gente, galera. Vai ser mó legal. E manda lá no nosso Instagram, que é arroba gu.e.ju, galera. Porque a gente tá formando a família do Circo Digital. Daqui a pouco a gente vai ter todos os personagens. É isso aí, pessoal. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa o like e se inscreve. E é isso, um beijo. Mua!